Santo, 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 Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Moçada nas alturas, moçada Moçada nas alturas, moçada Bendito a quem viveu, em nome do Senhor Bendito a quem viveu, em nome do Senhor Moçada nas alturas, moçada Moçada nas alturas, moçada Moçada nas alturas, moçada